Música Está no ar o triângulo das comunicações Você, a TV e eu, seu amigo Rodrigão da Parada Porque eu posso ser ninguém do mundo Mas com certeza sou o mundo de Aguei Está começando mais uma Parada de Sucesso A Parada do Rodrigão aqui na TV Guarujá É o Rádio na TV Quem está no comando técnico hoje aqui também É a minha amiga, a minha produtora Samy Né Samy? Um beijo pra você Samy Também o cameraman o Fábio, meu amigo Fábio Também na edição o nosso amigo Rafael Um abraço pra toda a produção aqui da TV Guarujá Fazendo esse programa maravilhoso aqui Que é o Rodrigão da Parada e sua gente Alô nação forrozeira, alô nação nordestina Alô meus amigos baiano, sigipano, alagoano, penambucano Paraibano, potigualense, piauiense, cearense e maranhense Alô toda a família Guarujáense Aquele grande abraço do seu amigo Rodrigão da Parada Olha, e pra começar nossa programação muito bem Como sempre, vamos começar com Sela Rasgada E essa é a buscaça sempre do meu Brasil, viu? Vamos beber! Já entro no bar pedindo Pra beber sem fazer pausa Tudo que beber é por causa Da paixão que tô sentindo Já não me vejo sorrindo Ando triste e apaixonado Todo dia é milagrado Tomando cana e goendo Mulher, você tá querendo Por que eu vou apaixonar? Por causa dessa medida Eu fico desilundido Já tô sendo destruído Pela força da minha vida O meu projeto de vida Tá sendo dilacerado Por fora ainda tô sarado Mas por dentro estou morrendo Mulher, você tá querendo Que eu vou apaixonar? Quando estou em um bar Tomando minha guardente Ela chega de repente Eu começo a me animar Mas de vez dela me olhar E de sentar do meu lado Ela vira pro outro lado Finge que não tá me vendo Mulher, você tá querendo Que eu vou apaixonar? Depois de tanta mamão Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu arruíde e meu sono Feito um cachorro sem dono Vivo na rua jogado Todo dia embriagado Tomando pinga e goendo Mulher, você tá querendo Que eu morro apaixonado? Que eu morro apaixonado Quando estou em um bar Tomando minha guardente Ela chega de repente Eu começo a me animar Mas de vez dela me olhar E de sentar do meu lado Ela vira pro outro lado Finge que não tá me vendo Mulher, você tá querendo Que eu morro apaixonado? Eu vou apaixonado Depois de tanta mamão Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu arruíde e meu sono Feito um cachorro sem dono Vivo na rua jogado Tenho sofrido um cachorro sem dono Tomando pinga e goendo Mulher, você tá querendo Que eu morro apaixonado Que eu morro apaixonado? Amém.